O meu porta-retrato está sem sua foto A presa de jantar agora é só um pó Pra que um quarto de casal, se tô morando só Tão só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar, vou mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar, vou mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Um só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar, vou mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar, vou mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar, vou mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar, vou mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três E se você sumir eu te amo E volta a nascer em noventa e três Tirei você da minha cabeça, mas não tirei você do meu coração Só tirei você do meu pensamento, porque você me faz de última opção Eu não aguento ficar sofrendo, vendo seus erros calados assim Eu não aguento ver você vivendo, o amor com ele tá fazendo mal pra mim Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele e esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele e vai ser melhor assim Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele e esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele, vai ser melhor assim Vivemos muitos anos juntos, eu não pensei que iria acabar Vivemos cenas de novela, até parece que a gente ia casar Por um descoito seu, se apaixonou por um amigo meu Pensou que ele iria te amar, e ele só queria te usar Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele, esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele, vai ser melhor assim Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele, esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele, fica com ele, vai ser melhor assim Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser sofrer Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Nem diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era A mão no copo Contra o velo no balcão Pedi a senha do wi-fi Para o seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade De saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fim que a dela andou E aí eu vou bebendo E seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão no copo O cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi Para o seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade De saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fique até lá Andou E aí eu vou bebendo E seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A noite perco o sono Estou longe de você Tô com as horas no relógio Só pra encontrar você Era um sonho tão bonito Falávamos de amor Me diz o que é que eu faço Porque tudo acabou Me apego a qualquer coisa Que me faz lembrar você Eu não consigo esconder Que te amo E você não responde O que devo fazer Eu procuro uma resposta Me diga por favor Que me ama e que me adora E foi sempre o meu amor E foi sempre o meu amor E foi sempre o meu amor Que nunca me deixe Me dê uma chance De ficar pra sempre com você Amor, por favor Amor, por favor Não me deixe Nunca mais Sei que errei Te peço perdão Tô sofrendo Estou em suas mãos Estou em suas mãos Vem me tirar desse castigo Vem pra sempre me amar Era um sonho tão bonito Falávamos de amor E diz o que é que eu faço Porque tudo acabou Me apego a qualquer coisa Que me faz lembrar você Eu não consigo esconder Eu não consigo esconder Que te amo E você não responde O que devo fazer Eu procuro uma resposta Me diga por favor Quem me ama e que me adora E foi sempre o meu amor E foi sempre o meu amor E foi sempre o meu amor E nunca me deixe Me dê uma chance De ficar pra sempre com você Amor, por favor Não me deixe Nunca mais Sei que errei Te peço perdão Tô sofrendo Estou em suas mãos Estou em suas mãos Estou em mim Me tirado Esse castigo Vem pra sempre me amar E foi sempre o meu amor 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 Cinco dias, uma hora, dez milhões Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já me sei Até que ponto Eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado No 15 A gente zoando A TV no volume É mais alto E a gente se amando Que é que cê tá esperando E já pensou? O ar-condicionado No 15 A gente zoando A TV no volume É mais alto E a gente se amando Que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Cinco dias, uma hora, dez milhões Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já me sei Até que ponto Eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado No 15 A gente zoando A TV no volume É mais alto E a gente se amando Que é que cê tá esperando? Já pensou? O ar-condicionado No 15 A gente zoando A TV no volume É mais alto E a gente se amando Que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Pra chamegar Edivan e Alessandro E o chamego continua Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel E tu com outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Eu fui fiel E tu com outro Todo cachorro é dono Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Não imagina como eu Não imagina como eu vim parar aqui Me pedem doses e mais doses Eu ainda tenho que ouvir Histórias, tantas histórias Como se eu tivesse o remédio A cura e a solução Mas que triste ilusão Mas que triste ilusão Agora é sério Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria uma maldade assim Eu comprei o bar só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta É só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta o freezer Vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas E vai bebendo E se sobrar eu vendo Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria uma maldade assim E eu comprei o bar só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta É só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta o freezer Vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas E vai bebendo E se sobrar eu vendo Música 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 Bom dia, hoje tá sendo um mal dia por aqui Você não deve estar entendendo nada Senta aqui comigo na calçada Eu vou contar tim-tim por tim-tim Pra você ver o tamanho do desespero Tô falando da minha vida Pra quem eu nem conheço, ela me marcou E o que cê tá levando é tudo o que sobrou Oh, lixeiro, santa essa caixa aí do lado, cuidado Aí dentro só tem cacos, garrafas vazias Coração quebrado Oh, lixeiro, santa essa caixa aí do lado, cuidado Amar por dois sempre dá lixo Eu sei que não é permitido Mas se puder Me leva que hoje eu tô um lixo Bom dia, hoje tá sendo um mal dia por aqui Você não deve estar entendendo nada Senta aqui comigo na calçada Eu vou contar tim-tim por tim-tim Pra você ver o tamanho do desespero Tô falando da minha vida Pra quem eu nem conheço, ela me marcou E o que cê tá levando é tudo o que sobrou Oh, lixeiro, santa essa caixa aí do lado, cuidado Aí dentro só tem cacos, garrafas vazias Coração quebrado Oh, lixeiro, santa essa caixa aí do lado, cuidado Amar por dois sempre dá lixo Eu sei que não é permitido Mas se puder Oh, lixeiro, santa essa caixa aí do lado, cuidado Aí dentro só tem cacos, garrafas vazias Coração quebrado Oh, lixeiro, santa essa caixa aí do lado, cuidado Amar por dois sempre dá lixo Eu sei que não é permitido Mas se puder Me leva que hoje eu tô um lixo É pra dançar Edivan e Alessandro E o chamego continua Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Fudei meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Ei, ei O que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês O que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Paixão nega Paixão nega Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Fudei meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Já te assumi pro Brasil Ninguém fez Você fez de menos de um mês A chama é raro Edivan Alessandro E o chamego continua Não sei se vai dar pra te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que nunca vai ter fim Não quero outra alguém do seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que eu sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer E te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Eu nunca senti por mais ninguém Um amor tão grande assim Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Que me faz sentir assim Refém de você E do seu amor Me faz enlouquecer Pensando em você É seu amor É seu amor É seu amor que me deixa assim Longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Difícil viver assim Volta pra mim A você eu já me preguei Com você eu já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu Saiba que sempre serei teu 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 Eterno apaixonado Teu 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 Pra chamar bem gostoso Edivan e Alessandro Falando de amor Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Vem pra mim, esperei a vida inteira você dizer que sim Eu sempre te amei Sempre te esperei Não faz assim Sem você na minha vida a desespero é tão ruim Eu sempre te amei Me deu uma chance De mostrar que esse amor que sinto não tem mais fim Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui, tudo é solidão Você mora Você mora no meu coração Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor Meu amor, é tão grande a minha dor É tão grande a minha dor Minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Eu sempre te amei